Uma das novelas de maior sucesso da história da televisão brasileira agora terá uma nova versão na Rede Globo. Estamos falando de Pantanal, que está sendo aguardada há cerca de mais de cinco meses, quando a emissora carioca lançou os primeiros comerciais falando a respeito de que faria este tal remake. Mas, como é a chamada da nossa notícia principal, quando afinal começará a novela Pantanal, agora na Globo? Os fãs poderão sim acompanhar este remake a partir do dia 28 de março de 2022, quando acabará a novela Um Lugar ao Sol. A atual exibição desta novela é feita às 21 horas, também chamada pelos mais antigos como a popular novela das oito. E tem uma notícia muito boa. Ainda esta semana, aqui no canal, nós iremos lançar um novo vídeo mostrando quem faz parte deste atual elenco da novela. Também, como se fosse porque não dizer um antes e depois, comparando o elenco lá da época da manchete com esse atual. Para isso, meu amigo ou minha amiga, se inscreva a partir de já caso você ainda não é inscrito. E faça parte deste super time de amigos aqui no Fato Notícias. Um grande abraço e até muito breve.